E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, Natália se desespera e pensa em desistir do reality após beijo de Lucas e Eslo, isso mesmo gente, o beijo de Lucas e Eslovenha deixou Natália furiosa, com ciúmes e revoltada, ela ficou com muita raiva, chorou muito após quando ela viu o beijo de Lucas, beijando a sua rival Eslo Natália já estava bastante bêbada e ficou totalmente abalada, quando ela viu o beijo ela saiu correndo para dentro da casa e ela começou a chorar, ela ficou desesperada, ela pegou seu sapato, jogou longe e bateu a porta do quarto, Tiago, Nayara, Jesse e Maria foram acalmar ela, até Douglas e Scooby foi também tentar deixar Natália mais calma, mas ela foi ficando cada vez mais desesperada, ela já estava bêbada gente e isso que a causou né, ela ficar desse jeito também e porque ela ficou com muitos ciúmes, ela estava querendo beijar Lucas, no começo da festa ela até dançou com Lucas, mas depois ele começou a ignorar ela e ficou focado em Eslo, também pela tarde ela estava na piscina com Lucas, os dois trocaram carinhos, mas não rolou beijo nenhum e Natália estava tentando beijar ele, mas não saiu o beijo, quando ela viu o beijo de Lucas com Eslo na festa, foi aí que Natália ficou com raiva mesmo, ela pediu para sair do reality, disse que queria ir embora, mas os brothers acalmaram ela e ela acabou ficando um pouco mais calma, e aí gente, o que vocês acharam dessa atitude de Natália a pensar em desistir do reality só por conta do beijo que ela viu de Lucas e Eslo, deixa a opinião de vocês aí no comentário, até a próxima notícia, tchau, tchau